Música Shake, 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 my baby Prometa sim, dinheiro pra minha lady Shake, 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 my baby Prometa sim, dinheiro pra minha lady Shake, 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 my baby Prometo assim dinheiro pra minha lady Shake, 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 my baby Prometo assim dinheiro pra minha lady Sobe, vê-se a nanai Veste, veste, faz esse bocão Cê é boa, tá provada no teste Tira onda mesmo até se for no chevette Cê tem atitude, fortalece, mas que a bete tem tudo Vamos roda o mundo, champanhe em parria Aproveitar cada segundo Do show pro estúdio, essa minha vinda não para Cê ainda consegue minha tensão coisa rara Vem que vem que hoje eu tô no veneno Deixando o espaço desse quarto pequeno Eu não paro até ver seu corpo tremendo E cê não para com essa bunda remexendo Ela vem por cima, ela me domina, ela geme como se fosse o último dia Fica apaixonada no swing da baria, só não se entrega se não vai cair no afim Então vai, veste meu bem, chega de assalto e faz é fém Ela toda linda, trajada de versagem, não pare Vamos pra Bahia, clima tropical, jovem deck se torna notícia de jornal Toda asa cobra que uma linha que é mal, arranca o de dente, essa calcinha, fio dental Então shake, 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 my baby, prometa sim dinheiro pra minha lady Shake, 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 my baby Prometo assim dinheiro pra me ler Shake, 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 my baby Prometo assim dinheiro pra me ler Shake, 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 my baby Prometo assim dinheiro pra me ler Sobe, vence a Nanáte Vence a Nanáte Vence a Nanáte